E aí, seus lindos, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Saga 200, vídeo número 185. 185 dias já de projeto, galera. Todos os dias, sem falhar. Glória a Deus! Porque se vocês dependessem de mim e não ter me comprometido com vocês, com certeza eu tinha falhado. No começo foi mais complicado, eu quis desistir mais vezes, mas depois dos dias 70 e alguma coisa pra frente aí, já ficou mais tranquilo. Tem dias que em alguns momentos ainda dá aquela, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas é muito mais raro acontecer. E agora começa aquela coisa, tipo, a chave vira no sentido de, tipo assim, já estão 185 dias, só falta 15 dias, não tem como errar. Então, tipo assim, fica mais fortalecida a ideia de você continuar até finalizar o projeto. Mas, assim, é certeza que eu vou finalizar. E tenho que dizer pra vocês que confessar que é o primeiro projeto que eu faço do início ao fim. Fora esse projeto, o livro, né? Comecei, mas o livro eu comecei muito tempo atrás. E aí parei, e aí relia, e aí via de novo, enfim. Ficava nesse rolê, né? Vocês estão ligados? Dyslexia, TDAH, embaçado. Mas, depois que eu comecei a usar algumas ferramentas de PNL, comecei a ficar ligado. Como era o meu comportamento ao escrever e tudo mais, o que me fazia desistir e todos os gatilhos que me, enfim, faziam eu parar no meio do caminho. Aí eu consegui finalizar os livros. E, coincidentemente, foi dentro do projeto Saga 200. E já estamos aí no terceiro, finalizado, tá pra correção, enfim, todos os rolês que tenho que fazer agora. E já tenho um plano de escrever o quarto. Então, vamos que vamos. Mas, até que estamos aí, realizando esse projeto. Saga 200, 185 dias já de projeto. Então, tô bem feliz. Tô bem confiante de que eu vou chegar lá. E uma coisa interessante que eu quero dizer pra vocês é, depois que você começa o projeto, no início é tudo difícil, né? Às vezes você quer desistir, enfim, acontecem várias coisas. Mas a maneira que você vai fazendo, que os dias vão passando, e que você vai conseguindo vencer um dia após o outro, chega uma hora que acontece o que eu falei pra vocês, tipo, você pensa assim, pô, não dá pra desistir agora, falta pouco. E aí, provavelmente, depois, fica aquela coisa no cérebro, assim, de, meu, cumpri, foi legal, é... Venci todas as dificuldades. Então, quero fazer outras coisas. Então, se eu tiver que te dar uma dica, comece com coisas simples. Sei lá, tipo... Vamos dar um exemplo. Por exemplo, tenho lido a Bíblia há alguns dias, né? Alguns versículos. E é isso, é um versículo por dia, entendeu? Todos os dias, de repente é dois, de repente três. De repente, um versículo se liga ao outro. Aí você começa a ver uma história e tudo mais. Mas, enfim, resumindo é, não vai ter como pensar ou querer ler a Bíblia, tipo assim, em uma semana, entendeu? Então, você vai ter que começar aos pouquinhos. É um exemplo só. Tá acontecendo comigo, por exemplo, que todos os dias, né, eu vejo um versículo e tal. E assim vai, galera. Então, comece, tranquilo, vai indo dia após dia. Tenha na tua mentalidade uma coisa. Um dia após o outro, tá? É um dia após o outro. Por exemplo, hoje eu tô fazendo a caminhada. Amanhã, quando eu acordar, é um novo dia. E eu tenho que repetir aquela caminhada. É como se alimentar. Todo dia você se alimenta. Todo dia você tem essa necessidade fisiológica, né? De se alimentar, de, enfim, estar bem. Então, todo dia é um novo dia em que você faz a mesma coisa até que o teu cérebro se acostume. Então, hoje é um dia diferente. É que se eu acordar amanhã pensando no dia de hoje como foi difícil, provavelmente meu cérebro vai me sabotar. Então, a ideia é não deixar o cérebro te sabotar. Então, resete toda noite o teu cérebro. E quando amanhecer o dia, já amanheça pensando assim, hoje é um novo dia, eu tenho que fazer isso acontecer. Só por hoje. E aí você vai. Vai pra academia, faz sua caminhada, trata bem aquela pessoa. Enfim, eu não sei o que você precisa fazer pra mudar os seus hábitos, pra mudar os seus comportamentos, pra ser uma pessoa melhor, pra realizar o seu objetivo. Mas o segredo é a constância. E pra viver a constância, você tem que fazer todos os dias. Você tem que pensar aos pouquinhos. Então, hoje, eu tô vencendo esse dia. E meio a tudo isso, agradeça. Tá? Agradeça. Tenha a convicção de que você vai conquistar. Que você vai conseguir. Um exercício que eu tô fazendo todos os dias de manhã é meditar. Então, eu tô levantando todas as manhãs. Na verdade, eu nem levanto. Eu acordo. Naquele acordar, eu fico ali deitado, eu me sento na cama. E aí, eu começo a fazer alguns exercícios de respiração. E começo a mudar ali meu estado mental. Mudar as frequências, né? Vibracionais do meu cérebro. Até o momento que eu percebo que eles estão... Eu não tô mais sentindo o meu corpo. Não tô tendo mais as sensações dos sentidos à minha volta. E quando isso acontece, galera, é o momento em que eu posso começar a visualizar. E aí, eu visualizo. Eu já fazendo a caminhada. Coisas simples, entendeu? Eu fazendo a caminhada e cumprindo o projeto. Eu fazendo a academia. Eu realizando alguma coisa, um sonho, um objetivo. Então, assim, essas coisas que você quer desde o pequeno. Porque no pouco, a gente vai ser levado pro maior, pra mais, entende? Então, vai por mim que vai dar certo. Mas, se posicione no sentido de querer fazer, de conquistar. de fazer com que a sua mente não te sabote, tá? E realizar aquilo que você deseja. Entenda que depois que você realizar, tudo que você passou de ruim pra acontecer aquilo, vai ter sido nada comparado à vitória que você teve. e aí, o teu cérebro vai gravar a sensação da vitória. Então, essa é a dica. Quando você está visualizando as suas vitórias, grave ali aquele momento que você está realizando, sinta aquele momento, grave uma foto daquele momento e toda vez que você estiver fazendo aquilo que precisa ser feito pra realizar, conquistar aquilo que você está visualizando, que você está querendo, você lembra daquela foto, o cérebro vai automaticamente liberar a química no seu corpo, vai liberar a energia e você vai fazer o que precisa ser feito. Então, são dicas, são coisas que eu estou fazendo que tem me ajudado muito. Fora isso, é encontrar comigo mesmo na intimidade, me cuidar, me amar, que é o que eu sempre falo pra vocês. não esquece que você nasceu pra ser feliz, mas pra você ser feliz você tem que se amar. Não tem como, eu vejo por aí algumas postagens assim, ah, minha vida, você é o meu tudo, meu, não caia nessa. Ninguém é o seu tudo, ninguém é a sua vida a não ser você mesmo, a não ser Deus, o que você acredita, sei lá. As pessoas não conseguem, presta atenção, as pessoas não conseguem preencher aquilo que você é ou dar o suporte necessário pra você ser aquilo que você é. Então você não pode depositar sua vida na mão dos outros. Sua vida é sua, então, vai por mim. Se encontre com você mesmo todos os dias, entenda quem você é e a partir de se amar, de saber quem você é, vem pessoas que têm o mesmo sentimento e aí sim, juntos vocês fazem uma história. Enfim, é isso. Hoje eu estou filosófico, né? Então vamos lá, não quero me alongar aqui. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, tamo junto. Não esquece que você nasceu pra ser feliz. Todos os meus livros aí na descrição também, se você quiser adquirir todos com um valor bem simbólico. Então, vale a pena você ver que vários desses insights tem nesses livros aí. Várias práticas, técnicas, coisas que eu faço, que me ajudaram muito e me despertaram pra uma nova vida. Também estão em alguns livros e vão estar nos outros também. Então, quem tiver essa curiosidade e quiser adquirir, beleza. Quem não puder, continua aqui no canal, vai vendo os vídeos, tudo que a gente vai falando, postando, porque são frutos das coisas que a gente tá fazendo e que tá dando resultado positivo, tá? E o meu objetivo sempre foi esse, né? Trazer coisas boas pra vocês. Olha lá, o sol nascendo. Agradeça e acredite que você vai realizar. Tamo junto, forte abraço, até o próximo saga, até o próximo vídeo. Deus abençoe, a gente se vê. Tchau.